Chegamos, galera! E hoje foi com emoção, hein? Que aqui nesse programa é todo dia uma emoção. Uma emoção diferente, mas sempre uma emoção boa, uma emoção positiva. Gazeta Esportiva tá na telinha pra agitar seu final de tarde, sua terça-feira. São agora exatamente 17 horas e 59 minutos e eu tô com uma dupla super especial. Vocês estão com fôlego? Porque o meu quase acabou. Nossa Senhora, haja coração com esse diretor, que se o diretor não me liga... É? Eu chegava aqui amanhã. Osmar Garrafo, o xerifão do Mesa Redonda! Fala, galera! A gente tem que botar uma música... Deixa eu falar, Garrafo. Esquece a história, não me borri. Sabe aquela lá de cowboy? É ele, o nosso xerifão. O xerifão é por causa de zagueiro, que eu gosto de zagueiro. E Alexandre Silvestre, é o repórter, setorista. Turma, hoje tem Corinthians em campo pela Copa Sul-Americana. E o Thiago Salazar já tá posicionado por lá. Olá! Ei, Salazar! Boa noite pra você! Tem também a entrevista da Lela Pereira no lançamento da candidatura dela à reeleição pelo Palmeiras. Silvestre foi lá, ela falou sobre algumas questões atuais do clube. Daqui a pouquinho você vai mostrar pra gente, né, Silvestre? Sim, senhora. E a Marina, hein? A Marina tá em frente ao Morumbis, onde o Tricolor encara amanhã o Botafogo. É praticamente... Ah, é bom... Vai ferver isso aí amanhã. Isso aí é o... É uma final, né, pro São Paulo. Porque ou vai... É o jogo do ano pro São Paulo. É o jogo do ano. É mais pro Botafogo. E a gente fala... Pros dois, é, né? E a gente fala também sobre o empate do Santos. E ó, tem muito mais coisa. Então você fica com a gente, que a nave tá decolando com uma galera maravilhosa. Tá o Oswaldo aqui, tá o Abel, tá o Luizinho, tá o Gabriel de Mídias Sociais. Quem que é ali? É o tio? O chileno. Não, olha aqui. É o... Antônio. O Tônio! E o diretor? Dá uma olhada. Falando assim, ó. Vai, Michel. O chileno tá aqui também. Então vamos pras dicas. Vai, chileno. Roda aí, meu. Olha os chacras. A energia fluindo. Vamos que vamos. Caramba, o Paulo! Casa sacrosanta! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Tem uma chácara boa ali. Não é chácara, é chacra. Chacra. Coisa genérica. Tá, pra você falar de chácara, eu falei, vamos fazer um churrascão. O diretor manja muito do chacra. Se você falar de chácara, eu falei, quando vai ser a folga? Churrasqueira, piscina, chacrinha. Não é nada disso. A gente tá numa outra dimensão, cara. É, ó. Tem jogão na Nel Química Arena? Tem. A gente segue pra lá? Segue. Com quem? Com o Tiago Salazar. Bora conversar com ele? Vai ter casa cheia por aí, Salazar? Boa noite. Vai sim, Michele. Mais uma vez, né? Padrão aqui em Jogos na Nel Química Arena. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians vendeu todos os ingressos pra partida do Brasileirão, a última rodada, contra o Atlético Goianiense. Depois colocou 44 mil pessoas aqui, quase lotação máxima, no jogo da final do Brasileirão feminino, no domingo. E agora, terça-feira, de novo, a gente deve ter lotação máxima aqui na Nel Química Arena. O Corinthians anunciou com muita antecedência a venda de todos os ingressos. Então, público ali, na casa dos 46 mil, né? A gente sabe que cabe mais aqui no estádio, mas tem umas questões aí da polícia militar, dos bombeiros. E aí, acaba sempre ficando nessa casa aí de 45, 46, no máximo 47 mil torcedores. A gente vai ter casa cheia, mesmo com o Corinthians, com a classificação já bem encaminhada. O Corinthians vai receber aqui o Fortaleza, depois de ter vencido por 2x0 lá na Arena Castelão. O Corinthians, portanto, se classifica às semifinais da Copa Sul-Americana, até mesmo se perder por um gol de diferença. Se perder por dois gols de diferença, ainda tem a chance de tentar essa vaga às semifinais nos pênaltis. Portanto, precisa acontecer algo, assim, histórico. Seria, para muita gente, uma eliminação vexatória. Para a história negativa do Corinthians perder essa classificação hoje aqui, a vaga está bem encaminhada. Além de vaga à semifinal, isso daqui vale também cerca de 4,4 milhões de reais. É a premiação que a Comebol paga para quem for à semifinal da Copa Sul-Americana. Então, vale vaga, vale chance de título, vale grana e vale também manter essa boa fase, essa reação de olho, principalmente no Campeonato Brasileiro. Para a partida de hoje aqui, de novo, o Emiliano Dias e o Ramon Dias, eles devem mexer nessa escalação. Garro deve ser poupado, Fagner deve ser poupado, André Ramalho, que cumpriu suspensão no Brasileirão, deve voltar nesse jogo. Enfim, o Corinthians é bastante mexido e modificado para encarar o Fortaleza. Vale lembrar que Tales Magno, ontem à noite, teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda confirmada pelo clube. Lesão de grau 2, normalmente, isso significa de 4 a 6 semanas no estaleiro, no departamento médico. Um desfalque importante, porque é um reforço que o Corinthians trouxe, fez muito esforço, teve um investimento financeiro, entrou bem nesse time e já vai desfocar o Corinthians aí em momentos importantes aí, reta final de Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Tales Magno aí, pelo menos aí de 4 a 6 semanas fora do time. Vamos esboçar a escalação do Corinthians para esse Corinthians e Fortaleza de logo mais. A bola vai rolar às 9h30 da noite. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo. No meio de campo, Rian, Breno Bidon, Carrilho e Igor Coronado. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Então você repara nessa escalação que não tem o Garro, você tem o Carrilho começando pela primeira vez como titular, o Rian também dando descanso para o Martínez. Mas da linha de zaga aí, todo mundo novo, porque Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo, nenhum dos quatro encarou o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Então é um time que a gente já está acostumado a ver, são jogadores que a gente tem se acostumado a assistir, mas que ganharam descanso, a maioria deles, claro, no domingo, no sábado agora, quando o Corinthians jogou pelo Brasileirão. E dessa maneira, a comissão técnica vai rodando esse time do Corinthians e mantendo o time vivo nas três competições. Muito obrigada, Thiago Salazar. Posso só fazer uma pergunta para o Salazar? Salazar, pergunta para você, Salazar. Espera aí, fica, volta lá, Salazar. Então, boa noite, Michele, boa noite, Silvestre, Salazar, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. O Salazar, desse time que você esboçou aí, é um time idêntico àquele que iniciou a partida lá no Castelão em Fortaleza semana passada ou é um time com algumas alterações? Não, é um time com bastante alterações em relação àquele time que jogou no Castelão. Mas este time, ele espelha a formação tática que o Ramon e o Emiliano colocaram lá no Castelão. E aquela formação tática foi inédita. O Corinthians ainda não tinha jogado com três volantes, o Bidão jogando do lado esquerdo de um losango, o Igor Coronado ali como titular, enfim. Foi uma formação tática diferente que deu muito certo lá. E hoje, com outros nomes, o Corinthians tenta manter essa formação para, de novo, encarar o Fortaleza e tentar se dar bem mais uma vez. Legal. Então, assim, já entrando aí naquilo que a gente espera para o jogo, o Ramon, a comissão técnica do Corinthians, está absolutamente coberta de razão. Ainda mais pela vantagem que conquistou no jogo da ida, dois gols de vantagem, pode até perder por um gol de diferença. E, principalmente, se mesmo, por isso que eu perguntei para o Salazar, se mesmo não repetindo aquele time, repetindo o esquema, o Corinthians foi muito bem lá em Fortaleza. E a prioridade do Corinthians, apesar dessa reerguida que o time está dando, esse respiro que o time está dando, a prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Ah, vamos lá, vamos tentar ganhar uma Copa. Não, é claro, não, vai tentar, está muito bem encaminhada a possibilidade de avançar na Copa Sul-Americana. Então, ele segura, ele segura os principais jogadores, vão ficar no banco de reservas, né, talvez se precisar coloque algum, mas o jogo contra o São Paulo, Michele, domingo, inclusive, é o dia que o Corinthians pode sair da zona de rebaixamento. Olha a importância do clássico Corinthians-São Paulo que a gente vai acompanhar de perto no Mesa Redonda. É no Morumbi? É lá em Brasília. E o Ramon, para mim, Silvestre, Michele, ele está coberto de razão de levar, pelo menos, a formação tática lá de Fortaleza para esse jogo contra o Fortaleza. Ele está coberto de razão nesse contexto para esse jogo, porque eu não abriria a mão de Copas, por mais que o Corinthians esteja nessa situação muito complicada em Campeonato Brasileiro, porque time titular ou time reserva é mais ou menos a mesma coisa, para falar bem a verdade, e uma coisa puxa a outra, você vai indo bem nas Copas, você vai ganhando moral, você vai ganhando confiança. Só para eu entender, então, posso? Ela vai, ela vai. Eu não gosto de poupar por filosofia. Você tinha que, o time que vai apresentar o São Paulo hoje, é isso? Não, não, não. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas, pelo contexto que era o que eu estava falando... Você quer estourar o time, já estourou o Thales Magno. Ah, vai estourar. O Estevam se machucou treinando. Deixa ele falar, vai. Posso continuar? Deixa ele continuar. Posso continuar? Eu não posso, está sendo claro. Não, eu sou contra poupar. Se tirar um jogador ou outro, ok, porque vai estourar. Agora, botar time reserva, priorizar... Não, para mim tem que jogar tudo, por mais que esteja ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porém, nesse jogo especificamente... Você gostou dessa escalação? Pela gordura conquistada lá no jogo de ida, 2x0. Então, tudo bem. Segura um pouquinho o outro titular, porque tem margem de erro para acontecer hoje à noite. Mas essa escalação você gostou? Neoquímica Arena. Sim, gostei. Eu também. Pelo contexto. Bom, Garrafa, já vai buscando a sua inspiração aí na sua caneca... Ai, 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 ai. ...do Gazeta Esportiva, porque chegou a hora do palpitômetro. O Corinthians está com a vantagem nas mãos. Mas eu quero saber o que vocês acham no jogo de hoje. E vamos... Pode começar com o seu palpite, ele falou do Mesa Redonda. Vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Nossa, esse Fortaleza é um time bom, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Você precisa olhar... Saiu gol, saiu gol. Você vai olhar dentro da caneca para descobrir isso. Está jogando bem. Atrapalha a nossa borra do... Gol do Fortaleza. Eu vi um gol aí. Mas, ó, saída de bola do Corinthians. O Corinthians empata na sequência. É isso aí. E vira 2x1. 2x1, Corinthians. Aê, garrafa! É o meu palpite também. 2x1, Corinthians. 2x1, eu enxerguei isso também. E o Matheus Vasconcelos também enxergou isso na nossa redação. Depois vocês vão ver que a gente enxergou isso. Mas eu quero saber o seu palpite. Homem dos chakras, dos coisas tântricas. As videntes falaram. As videntes falaram. As videntes falaram. O Corinthians não cairá desde que mude alguma coisa na gestão. O que vai mudar na gestão? Vai ganhar uma Copa, alguma coisa. Vai ganhar. Pode ser sul-americana. E não cairá. É capaz ainda de atrapalhar o Palmeiras. Porque tem derby na Neuquímica Arena. Olha só como é. Um dos piores anos da história do Corinthians. Talvez vire um ano muito bom. O ano não acabou. Você conhece a língua portuguesa? Sabe assim? Você conhece a palavra talvez? O Silvestre tem um ditado que fala assim. Não há mal que sempre dure. Não há bem que nunca termine. Mas o mal que sempre dure já acabou para o Corinthians. Eu nunca me arrisco falar esse ditado assim. Porque na hora a gente esquece. Eu erro tudo. Devo ter falado errado também. Mas fala seu palpite. Você acertou. Eu acho que empata hoje o jogo. Empata em quanto? Um a um. Empate passa o Corinthians. Passa o Corinthians. E eu também acho que é dois a um. Corinthians, certo? Que foi o meu palpite que eu dei lá na redação. Tudo isso por conta do primeiro jogo. Que o Corinthians fez uma partida excepcional. Para mim o melhor jogo do Corinthians do ano. Ou no ano. E a melhor exibição desse tal coronado. Os últimos cinco jogos são quatro vitórias. E uma derrota. O Corinthians vai jogar com o regulamento. Tem uma longa temporada. Jogos em sequência. Então eu não imagino o time se matando dentro de campo. Mas está embalado e vai vencer mais uma vez. Principalmente porque o Fortaleza vai ter que dar espaço. Vai ter que correr atrás do resultado. Um a zero o Corinthians com um gol de contra-ataque aqui. Mas eu temo quando o Salazar fala que o Corinthians vai jogar com o regulamento de baixo do braço. Eu temo por isso. O Fortaleza é um time muito bom. Você não pode trazer o Fortaleza para o seu campo. Você deixar o Fortaleza jogar não. Tem que aproveitar a sequência de vitórias do Corinthians. Nos últimos cinco jogos. O Salazar pode me corrigir. São quatro vitórias e uma única derrota. É inflamar esse time. Passar, apesar da vantagem, com vitória. Para chegar forte e domingo contra o São Paulo. E lembrando que o Memphis não joga esse jogo. Ele não pode jogar esse jogo. Não, esse pode. É o outro que não pode. O Sul-Americano pode. Não pode Copa do Brasil. Eu confundo todos, mas tudo bem. Hoje ele pode jogar. Então põe o Memphis. Põe aquele atleta excelente jogador. Ixi, é. Põe, é grande jogador. Grande atleta, inclusive. Depois eu entro nessa energia aí. Tem treinamento do Memphis. As meninas estão pedindo. As meninas querem ver o treino do Memphis. Com o Jotinho. É, eu recebi aqui, viu, diretor? Se tiver treino, se expõe. Novas imagens. A grande expectativa da torcida do Santos ontem era conseguir a liderança da Série B. Mas o Peixe não superou o Novo Horizontino. Dá uma olhada. Pensa num jogo doido. Foi assim Santos versus Novo Horizontino na noite de segunda-feira na Vila Viva Sorte. Valendo a liderança da Série B. Mesmo com toda essa atmosfera promovida pela torcida do Peixe, o Tigre não quis nem saber. E estufou as redes com o Pablo Diego logo aos três minutos. O gol não intimidou os donos da casa, que foram pra cima com o JP Sherman e quase contaram com uma ajudinha do Donato. Aí não, né? Depois de chegar algumas vezes aos 31, Guilherme fez bela jogada pela esquerda e acionou o Otero. O venezuelano trabalhou com o Wendel Silva e deixou tudo igual. Pensa que acabou? No primeiro tempo ainda teve cabeceio do Brasão fora da área e essa alambança aí. Depois do intervalo, o ritmo abaixou um pouco. O VAR analisou um possível gol do Novo Horizontino, mas nada foi marcado. Pouca coisa aconteceu, a não ser essa chegada do Guilherme. Então, cara, ele chamou quatro substituições quase juntas ali pra tentar vencer o duelo. Mas foi o visitante que quase conseguiu. Final de jogo, um a um. Resultado que deixa a tabela igual. Ainda com o Novo Horizontino na liderança, agora com 51 pontos. E o Santos na cola, com 50. Ou seja, a disputa pelo título segue vivíssima. E pro técnico Fábio Carilli, isso não é coincidência. É uma equipe que por um ponto não subiu no ano passado. Fizeram 63 e quem subiu, subiu com 64. Eles junto com o Mirassol. Um time que já fez um paulista muito bom. Sabem muito bem o que tem que fazer dentro de campo. Muito bem treinado, muito tempo juntos. Bola aérea muito forte. Time de série B mesmo, de competição, de disputa. Não é à toa que por um ponto não subiu no ano passado. E não é à toa que estão liderando nesse momento. A gente se cobra bastante por estar hoje no segundo colocado. Sabendo do peço, da história do Santos. Mas os times também se preparam para jogar contra o Santos. Independente se é o último ou o primeiro. Amanhã tem São Paulo e Botafogo no Morumbi. A Marina está em frente à casa sacrossanta, Tricolor, como diz o Alexandre Silvestre, para falar sobre esse grande duelo. Boa noite, Mar. O Tricolor tem força máxima para o jogo? Olá, Michele. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira. Pois é, amanhã esse jogo extremamente importante. Vou até sair da frente aqui para o Márcio Gabriel mostrar um pouquinho para vocês. O estádio do Morumbis, que hoje está tomado pelos carros, pelos ônibus que estão passando por aqui. Mas amanhã, com certeza, vai ser o torcedor são paulino que fará a festa. Aqui a gente já sabe que vai ter a recepção do ônibus do São Paulo. Todo mundo com aqueles sinalizadores vermelhos ali entrando para recepcionar os jogadores do São Paulo que vão em busca desse grande resultado. Vão em busca de avançar para a semifinal da Libertadores. Algo que não acontece desde 2016. São Paulo, que é tricampeão da competição, quer voltar a disputar essa fase para, claro, chegar à grande decisão, se assim for. Para isso, o São Paulo, amanhã, a partir das nove e meia da noite, vai precisar de uma vitória simples para avançar no tempo normal. No tempo normal porque, na semana passada, 0x0 no placar, lá no estádio Newton Santos. Foi a melhor defesa, que é o São Paulo, não tomou nenhum gol contra o melhor ataque, o Botafogo, que não fez nenhum gol. Você sabe, Mi, aqui no Morumbis, o São Paulo ainda não levou nenhum gol na Libertadores. Será que vai ser amanhã? Torcedor são paulino que está passando por aqui, gritando vai São Paulo e falando no seu placar, está dizendo que não. São Paulo vai seguir aí sem levar nenhum gol e vai conseguir passar de fase, passar para a semifinal. Está certo? O público esperado aqui amanhã é de mais de 60 mil pessoas, quebrando o recorde desse ano que aconteceu no jogo contra o Nacional. 60 mil e 32 pessoas estiveram aqui para acompanhar quando o São Paulo passou de fase e é o que se espera amanhã. O São Paulo não divulga quantos ingressos foram vendidos até agora, mas se espera aí mais de 60 mil pessoas. Está certo? Você me perguntou sobre a formação, sobre força máxima. Eu te adianto que entre os jogadores, aqueles que estavam no departamento, seguem por lá. Então, em relação à suspensão e tudo mais, o Subeldia não tem preocupações. Vai poder contar com uma força máxima nesse sentido, tá bom? Depois, daqui a pouquinho, eu volto para trazer mais informações sobre a preparação do São Paulo, que foi finalizada hoje cedo lá no CCT da Barra Funda, porque amanhã tem esse jogão aqui no Estádio do Morumbis. Legal, Mar. Fala, o que vocês estão... a expectativa. Vamos começar com o Silvestre. Expectativa, Silveiro. Bom, Michelle, em primeiro lugar, o Botafogo é mais time que o São Paulo. Vive um melhor momento. Só que futebol não é só técnica, tática e parte física. O futebol tem um componente emocional que joga tanto quanto os outros quesitos. E eu enxergo uma fragilidade psicológica nesse Botafogo, que voltou a ser protagonista, que está querendo um grande título, que nunca ganhou Libertadores e que fez o que fez ano passado no Campeonato Brasileiro. Aí vem o Garrafa, que é, mas é outro time, é outro técnico, ficou no passado. É verdade, mas não é. Porque na fase anterior da Libertadores... Eu estava brigando sozinho, eu não falei nada, ele falou o que eu não tinha dito e falou o que eu não tinha dito, não era verdade. Mas você falou isso no outro programa. Não, mas é outro time, então eu estou repetindo o que você já falou. Hoje é outro dia. E em minha defesa, eu digo o seguinte, o Botafogo, mesmo com um novo elenco, com outro treinador, e jogando muito bem, continua dando demonstrações de fragilidade psicológica. Foi o que aconteceu contra o Palmeiras na fase anterior. O Palmeiras jogou muito mal, o Botafogo arrebentou com o Palmeiras no jogo de ida, no Engenhão. Na volta, o Botafogo ampliou a vantagem no Allianz Parque e numa piscada de olho quase perdeu a vaga, por uma unha do Gustavo Gomes. Então eu estou levando muito em consideração o fator campo, o fator emocional, o ambiente do Morumbi. O São Paulo construiu uma tradição. Decidir que o São Paulo no Morumbi é roubada para o visitante. É parecido com o Boca na Bomboneira, garrafo. É assim, Silvestre, você disse que a semana passada, há sete dias atrás, sete dias aconteceu tanta coisa, né, que você vê que sabe a mesma história de Botafogo emocional. E eu disse há sete dias atrás que não tinha absolutamente nada a ver. Tem tudo a ver. É, não, você falou... Mas você está querendo dizer que questão emocional não tem nada a ver com o esporte? Eu estou querendo agora explanar o que eu vou falar. Eu gostaria que você ouvisse. Eu acho que pode ter o debate, mas deixa ele falar um pouco depois desse debate. Tá bom, tá bom, deixa. Mas atenção, você falou que há sete dias, ele disse, sete dias aconteceu tanta coisa. Na minha, na sua vida, na vida que está em casa. Hoje, você toca no assunto do emocional novamente. Sabe o que eu vou dizer para você? Que não tem absolutamente nada a ver mesmo. Na minha opinião, não tem nada a ver. É um outro time, é um outro Botafogo. O Botafogo, eu concordo com você quando você fala que o Botafogo tem um time melhor, mas eu vou um pouquinho mais além que você. Acho que as forças são muito equiparadas amanhã. o aspecto morumbi, é um jogo de mata-mata, o Botafogo não fez a lição de casa, o Botafogo tem um time melhor, tem isso, não significa que vai ganhar, não. A minha preocupação em termos de São Paulo é que o São Paulo aqui vai ter que fazer um jogo diferente do que fez lá. Aí, peraí, eu tenho que ganhar, né? É. Ou empatar. O empate vai para a pênalti, quem ganhar classifica. 1x0, o São Paulo ganhou. Mas o São Paulo lá no Rio, Michele, ele queria trazer o empate, então ele jogou na defesa. Aqui, a história é outra, o São Paulo vai ter que sair, o São Paulo vai ter que se expor. E se expor para um time como o Botafogo, a situação é muito perigosa. Então, o Zubeldia, obviamente, sabe disso, vai ter que preparar um São Paulo para não ser surpreendido pelo Botafogo. Se é que a gente pode dizer que o Botafogo vai surpreender com a qualidade que tem o time. Agora, eu fico surpreso com a sua opinião de que a questão emocional não entra em campo. Como não? Não, entra, mas não no aspecto do ano passado. O psicológico entra em campo, entra em quadra, entra na piscina. O grande detalhe entre o recorde mundial e o segundo lugar, muitas vezes, é a cabeça. Mas esse Botafogo não é aquele Botafogo, é isso que eu quero falar. Esse Botafogo contra o Palmeiras pipocou. Essa é a verdade. Quem classificou? Mas classificou no detalhe, no acaso do VAR. Você pode me responder? Quem classificou? Tá bom. Ele fala que o Botafogo pipocou. Eu pergunto pra ele. Quem classificou o Botafogo? Desculpa. Contra o Palmeiras pipocou em três minutos. O senhor precisa se decidir, pô. Em três minutos. Mas tá na Libertadores, né? O time é líder do campeonato, tá prestes a chegar a uma semifinal de Libertadores. O Botafogo é um grande time, tá bem em todas as competições, mas contra o Palmeiras classificou por um detalhe do destino. Porque entregou a paçoca de novo, entregou a paçoca de novo, entregou o detalhe, garrafa de paçoca. O que tem paçoca? Põe no detalhe. Adoro paçoca. Põe no detalhe. Põe no detalhe do VAR lá, a bola relou na unha do Gustavo, os caras entregaram o jogo. Os caras borraram as fraldas em três minutos. Quem que é isso? Acho que pode. Ou não borraram as fraldas? Só que passou o Botafogo. Não, eu acho que não. Acho que não, acho que eles borraram as fraldas. Foi um jogo cheio de alternativas. Vocês viram que jogo, então, olha o Sport. Foi um jogo cheio de alternativas. Não, eu acho que não. Um jogo cheio de alternativas, pelo menos poderia ter passado, mas passou o Botafogo. O Botafogo tá num ótimo momento. Beleza. Seguinte, eu tô assistindo um clima um pouco hostil. Um clima um pouco tenso. Você trouxe para mim. Não invade a minha árvore, vamos tomar o Vargas. Só ar daqui pra lá. Você fica ali, fala. A gente, o Gazeta Esportiva de hoje ainda tem a entrevista da tia Leila, falando sobre a reeleição dela. Tem o julgamento envolvendo o São Paulo e mais Corinthians, tá bom? Combinado? Você fica aí? Você não sai daí? A gente volta já, tá? Vamos lá. Voltamos, pessoal. Olha só, na semana passada, o Silvestre entrevistou ao vivo aqui no Gazeta Esportiva o candidato da oposição à presidência do Palmeiras, Saverio Orlandi. Ontem, o Silver compareceu ao lançamento da chapa da Leila Pereira à reeleição. Vamos ver o que ela falou? Aclamada presidente do Palmeiras em novembro de 2021, Leila Pereira, dessa vez, terá concorrência. Eu acho que fica até mais democrático. Eu gosto, sabe? Eu gosto de ter alguém contrapondo, não é? O nosso trabalho, até que eu acho que fica aparecendo até mais tudo que nós fizemos durante esses três anos. No entanto, para ela, o candidato de oposição Saverio Orlandi é mera figura decorativa. Ele não fala absolutamente nada de concreto, mas ele diz que o Palmeiras é um CNPJ das minhas empresas. E a maior prova de que o Palmeiras não é meu, se fosse meu, a primeira pessoa que eu demitiria era ele, por incapacidade. Por quê? Ele diz que estava há 23 anos no Conselho Deliberativo. O que de concreto esse candidato fez para o Palmeiras? Durante o lançamento oficial da chapa Palmeiras campeão, Leila sinalizou que as empresas dela devem sair de cena. Ou dos holofotes do chamado Patrocínio Master, que chegou a ser o maior do Brasil. Eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo. Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. Pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar como presidente ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, eu vou continuar colaborando. Ao comentar o tal do fair play financeiro, alfinetou rivais. É um absurdo. Os clubes que não pagam salário, que não pagam tributos, entende, continuar contratando e não se acontece absolutamente nada. E mais, sabe? O presidente deveria se responsabilizar pessoalmente pelas irresponsabilidades que ele deixar no clube. Nas questões de campo, Leila Pereira terá de engolir Dudu, que por ela já teria saído. Ele teve aquela oportunidade de sair para o Cruzeiro. Estava tudo acertado, como vocês bem sabem. Eu dei uma entrevista esclarecendo. Todas as partes estavam de acordo. Depois o atleta voltou atrás e eu não pude fazer absolutamente nada. Então, nós vamos continuar cumprindo nossas obrigações como nós sempre cumprimos. Defendeu, até que se prove o contrário, o lateral Caio Paulista, acusado de agressão pela ex-mulher. Eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene. Eu não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi. São provas muito robustas. Então, eu acho que é prudente nós aguardarmos. Pensando na próxima temporada, parece mais do que satisfeita com o técnico Abel Ferreira. Se eu for reeleita, vou trabalhar muito para isso. Por mais três anos, eu gostaria muito que o nosso treinador ficasse conosco até dezembro de 2027. E aquela cerejinha no bolo para o Super Mundial de Clubes do ano que vem. Promessa de campanha, talvez? Não, não, não. Me ajudaram a pagar o Neymar, eu penso nisso, sabe? Ótimo, a Leila colocou, falou para o Silvestre pagar o Neymar. A Crevisa paga, né? O Silvestre colaborou com o VR deles. A Crevisa paga. O VR, fala que você ajuda com um pouquinho no VR. Garrafa, Leila Pereira, o que vocês acharam aí da entrevista que ela deu para o Alexandre Silvestre? Ficou claro e evidente de que se o Palmeiras tiver um outro patrocinador, a empresa dela vai sair da linha de frente. Está claro e evidente. Ela só vai manter a Crevisa caso não apareça alguém que possa pagar aquilo que o Palmeiras necessita para seguir na dano de braçada. Claro e evidente que o Neymar não vem. A Crevisa hoje paga 80 milhões para o Palmeiras. Um bônus pode chegar a 120. E em 10 dias, como ela disse, deve pintar alguma coisa que pague mais ao Palmeiras. Até compartilhando os espaços da camisa. Vamos aguardar. Acho importante o Saverio Orlandi, que é da oposição, cabeça da chapa de oposição para ser o presidente, conseguir aliados, formar uma oposição. Concordo com a Leila. É saudável para o clube ter um mínimo de oposição. Na eleição passada ela foi aclamada. É preciso ter um contraponto. Mas eu não enxergo a menor chance do Saverio bater a Leila nesse momento. Politicamente ela sabe competir, hein? Politicamente ela está muito forte. Você viu a paulada que ela deu no Saverio? É, tudo bem, mas... Não, mas estão falando. Ela falou o que ele fez em 23 anos. Seria o primeiro a ser demitido, seria ele. Tudo bem, aí é a briga deles. Não, eu não estou falando se está certo ou não. Estou falando que ela, politicamente, se tiver um embate, ela sabe brigar bem. Sim. O Saverio deve saber também, porque é advogado, já foi diretor de futebol em 2007. Ele tem uma história grande dentro do Palmeiras também. O Palmeiras, na minha opinião pelo menos, está sendo muito bem gerido. A começar lá pelo Beluso, que teve a ideia do estádio, que mudou a vida do Palmeiras. Mas depois o Paulo Nobre, o palmeirista tem que ajoelhar no milho por esse cara, porque ele botou dinheiro. Enquanto a maioria entra para roubar, ele foi lá e botou dinheiro dele, né? E reestruturou o Palmeiras. Depois o Galhote deu segmento e a Leila está fazendo, para mim, uma gestão muito boa. A melhor dirigente do futebol brasileiro na atualidade. E depois dela ser reeleita, se eu fosse ela, eu ia para cima da presidência da CBF. Nossa, ia ser incrível. Para botar ordem no galinheiro. Se a Leila na CBF, eu apoio. Mais macho que um monte de homem, ela. Apoio ela no Palmeiras e depois na CBF. Ela pode se reeleger quantas vezes no Palmeiras? Só mais uma. Uma reeleição só. Tchau. E depois nunca mais? Depois não pode dar um tempo e voltar? Pode, pode. Ah, então aí volta também e depois vai para a CBF, porque precisa consertar o nosso futebol nacional. Vamos fazer resta 1? Hoje tem resta 1 no Gazeta Esportiva com a quinta série? Tem um joguinho lá? É. Então vamos lá, quinta série. Atenção, a gente separou oito centro-avantes que estão se destacando no Brasileirão. Ah. Alguns jogadores não entraram, como o Pedro, que infelizmente está desfalcando o Flamengo, né? Até o final do ano se machucou. Se você aí de casa está se perguntando se o Memphis Depay vai entrar, Ah, ele não vai entrar também, pessoal. Por quê? Porque o diretor falou que não quer. Não, não é. É porque ele é segundo atacante. Então ele não entra nesse daí, tá? Então vamos olhar esses... São oito, né? Que a gente vai colocar nesse resta 1. Então vamos lá. Vamos lá. Flaco Lopes, Yuri Alberto, Caleri, Igor, Jesus, Luchero, Veguete, Hulk e Borrê. Tá? Resta 1. Quem você tira, Osmar Garrafa? Quem eu tiro? Aí ele tem que concordar ou falar outro e eu desempato. Não tem que concordar nada. Eu dou meus votos. Não, ele tem que concordar ou falar outro e aí eu desempato. Ah, tá bom. Pra você poder brincar. Eu não posso brincar. Eu tenho que votar em um dos dois pra sair da... Você tem dúvida, Garrafa, nessa primeira? Jura? Então vai, bota aí. Nossa senhora. Bota aí. O Yuri Alberto, cai fora. Que isso? Já o Yuri Alberto? Ele é artilheiro? Artilheiro do Corinthians. Ah, para. Ele tira o Yuri Alberto. Eu tiro o Lucero, que é um cara que tem feito muitos gols, mas agora ultimamente tá numa fase de seca. Eu tô avaliando o momento. Então eu tiro o Lucero. Tiro o Lucero também. Tchau, Lucero. Não, eu vou tirar o Lucero também. Não, você fez errado. Eu quero tirar o Yuri Alberto agora na segunda rodada. O Lucero já saiu. Agora, tchau, Lucero. Agora você, começa. Ou não sabe brincar. Yuri Alberto. Você, Garrafa. Eu acho que não é momento ainda pra tirar o Yuri Alberto. Quem é o último lá do lado direito, Fili? Borré. Ah, o Borré. Não disse a que veio ainda. Tira o Borré? Pode tirar. Tchau, Borré. Também votei em você. Concordei com o Borré. Então, tchau, Borré. Não votei ainda no Yuri Alberto, não. Porque tem suas limitações, mas também fez muito pelo Corinthians nesse ano. Quais sobraram, Fili? Agora temos. Vamos lá. Flaco Lopes, Yuri Alberto, Caleri, Igor Jesus, Verrete e Hulk. Tá começando a ficar bravo. Ó, Hulk fica até o final. O Flaco fica até o final. Vai, quem você tira, Silvestre? E o Yuri Alberto. Porque desses aí... Você tá assim, né? Não, mas é o meu voto. É o meu voto. Vai fazer o gol da Clávia. Ele não caiu, ele não caiu ainda da brincadeira, então eu continuo votando nele. Vai. De todos, é o que eu não levaria pro meu time. Vai fazer o gol da classificação amanhã, mas tá numa seca. Sai o Caleri pra mim. Ah, não, não. Não, eu não tiraria o Caleri, eu não queria votar em outro, então... Amanhã vai fazer o gol da classificação, mas hoje... Quem tem mais gols esse ano, o Caleri ou o Yuri Alberto, diretor? É o Yuri Alberto, não é? Não importa isso, pra mim não importa. Tchau, Caleri. Vou tirar, porque o Yuri tem mais. Se ele não tivesse no Corinthians, Corinthians já tinha caído. Então vai, próximo. Você começa a garrafa. Vai, vamos falar o nome de novo, vai, diretor. O Hulk tá devendo. Ó, é o Flaco, o Flaco tem que ficar até o final aí. Flaco, Yuri, Igor Jesus, Berretti e Hulk. Berretti, tira o Berretti. O Berretti tem ajudado muito o Vasco, o Hulk tá numa sequinha também, tira o Hulk. O Hulk e você? Adivinha. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pra mim é o piorzinho de todos aí. Eu fiquei numa situação, diretor, porque eu queria votar no outro. Você votou quem mesmo? Eu votei no Hulk. Ah, não consigo votar no Hulk. Porque o Yuri jogou no último jogo. Vai, eu vou votar no Hulk então, porque eu não quero tirar o Yuri Alberto ainda. Então o Hulk é a contra gosto. Próximo, você começa... Pode mudar? Não, eu vou continuar votando naquele que eu considero dos oito escolhidos. Se fosse o Big Brother, se fosse o Big Brother, ia dar um... É, infatinho. E o Yuri Alberto. A casa tá votando sempre na mesma pessoa. E você, com a garrafa? Aí eu vou no Berretti. Eu também. Tchau, Berretti. Votei no Berretti. A gente tá combinando voto, praticamente. Então, ó. Então ficou agora, nesse finalzinho, ó. Flaco Lopes, Yuri Alberto ou Jesus? Igor Jesus do Botafogo. Grande Igor Jesus. E agora? Agora, Osmar Garrafa, porque eu não vou mais perguntar pra quinta série, porque... Peraí, quinta série. Você já sei quem você vai votar, você não tá brincando legal, tem que brincar legal. Eu vou deixar os dois atacantes, um do líder e um do vice-líder. Eu tiro o Yuri Alberto. Agora você vai tirar o Yuri Alberto ou você vai mudar seu voto, querido? E vai mudar? Só vou votar, só vou estragando. Não, o Yuri Alberto, gente. Pô, desculpa. Eu tô mantendo o meu critério. Pra mim, ele é o mais fraco de todos que estão aparecendo aí. Coração peludo, credo. Então, tchau, Yuri Alberto. Agora ficamos aí entre os dois melhores. Quem é o melhor centroavante do futebol brasileiro atualmente? Isso te ajuda pra votar no Troféu Mesa Redonda. TroféuMesaRedonda.com.br, né, Chorifão? Então, estaremos lá no final do ano, garrafa numa estica danada. Se você quiser votar agora, tá na tela, tanto no QR Code quanto aqui embaixo, ó. TroféuMesaRedonda.com.br. A gente tá te ajudando aí. Vamos votar, vamos votar. Vamos votar lá. E quem votar e participar, tem o concurso cultural, pode vir assistir o Troféu pessoalmente. Tirar foto com a gente, muito bonitinho. Então, vamos lá. Agora, Flaco Lopes ou Igor Jesus? Quem tem mais gol, diretor? O Flaco, se eu não me engano, é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro e artilheiro do Palmeiras na temporada. Então, pra mim, eu já tenho... Nossa senhora, não acredito que vai ganhar essa gol. O artilheiro do Brasileirão tá fora do campeonato. É o Pedro, né, gente? Começa com quem? Com você, vai. Eu tiro o Igor e pra mim, o vencedor, tem que ser o Flaco Lopes. Tá fazendo gol pra caramba, eu gosto muito do Flaco. Finalmente concordamos em ela. Uh! Então, tchau, Igor Jesus. O grande centroavante, o melhor centroavante... Nesse momento. Nesse momento do futebol brasileiro. Aliás, que ano do Flaco Lopes, né? Foi boa essa pegada aí, hein? Ficou sendo Flaco Lopes. Uma salva de palmas pro Flaco Lopes. Mas, dos oito ali, o que joga mais bola, mas pra mim, desse jogo, o que joga mais bola é o Hulk. É. Mas o quadro não é esse, quem joga mais bola. Esse quadro... Eu sou um rebelde revolucionário. Quem você escolheria pro seu time da escola? Não tô nem aí pro sistema. Da escola aí, deixa eu ver. Se puder voltar de novo pra jogar. Você escolheria o Hulk pro seu time da escola, eu também. É, o Hulk, Hulk. O Tiago Salazar, que tá vivão, vai voltar pra falar sobre um talismã do timão, Angel Romero. Por que que o Romero não tava diretor? Ele não é centroavante, o Romero? Não, o atacante não é centroavante, né? Mas ele faz gol também. Eu não entendo o meu diretor. Eu não entendo o critério do meu diretor. Então, o Romero, pra mim, é um cara que faz muito gol. Esse atacante paraguaio... Ele fez um quadro pra ganhar o Flaco. É, eu acho que ele conduziu. Ele tirou até o Memphis, já. O Romero desabafou semana passada e o Salazar vai explicar pra gente. O que que tá acontecendo com o Romero, Salazar? Olha, Michele, você não tá errada, não, viu? O Romero já foi centroavante aqui no Corinthians, já foi ponta direita, já foi ponta esquerda, um pouco de tudo. E olha, é criticado, é criticado. Mas, no final das contas, ele salvou praticamente o time no final do ano passado. E no maior momento de crise desse ano, foi ele que foi pôr a bola pra dentro. Aí, o que aconteceu? O sábado aqui, fomos pra zona mista, três perguntas e três desabafadas do Romero. Inclusive, uma delas dentro de campo. Vamos dar uma olhada no que que ele falou. Daqui a pouco eu explico mais. No gol foi só o desabafo mesmo. A gente tava, como falei, muito ansioso de fazer o gol, né? A torcida tava impaciente também de gritar o gol. Mas, se for falar, confia, né? Que a gente tá tentando, a gente tá querendo fazer o gol de qualquer jeito, né? Acho que, às vezes, entrar no ritmo da torcida atrapalha um pouco, né? Tô há sete anos aqui, né? Nunca vivi um momento de desfruta aqui, de tranquilidade no Corinthians. Aqui sempre é crítica, aqui é sempre pressão. Ninguém escala o Romero no time dele. Ninguém. Ninguém vai me escalar, tô quase seguro disso. Tô acostumado a isso. E quem sempre joga, já sabe quem, né? Faz sete anos, como falei, de estar assim, dessa forma, né? De crítica, de não confiar em mim. Quem jogar, cara, eu sempre tô à disposição do elenco, do time, do Corinthians. Tô sempre querendo melhorar cada dia, sumar gol e mais ainda assim. Cara, sempre eu penso no grupal. Nunca penso que eu fazendo gol vou jogar titular. Aqui o mais importante é o Corinthians, independentemente de quem joga, se o Memphis, o Júlio, o Garro, o Romero. Eu quero que o Corinthians vença e saia da situação e ganhamos o título, né? Que isso aí vai ficar pra história. Bom, Corinthians, além do Romero, tem o Júlio Alberto, tem o Pedro Raul, o Héctor Hernandes, o Tales Magno, o Memphis Epay, o Pedro Henrique. Enfim, tem bastante opção pra esse ataque aí. Mas o Romero, ele é o artilheiro do time no Brasileirão, o artilheiro do time na Copa do Brasil. Ele tem 15 gols, dois a menos que o Júlio Alberto, na temporada toda. E ele já tem participação direta em 19 gols nesta temporada. Fica atrás só do Júlio Alberto também, que tem 21 participações em gol. Ou seja, nos números, o Romero tem sim que ser titular. Mas e na bola, e nas opções, e no esquema tático? Vou passar pra vocês. Romero tá certo? Ninguém escala ele? Tá sendo injustiçado? Tem que ser titular ou não desse ataque do Timão? E aí, o que você acha, Garro? Hoje é o Romero e mais 10. Hoje é o Romero, Romero, Hugo e mais 9. Ele tem a raça que o Corinthians precisa. Porque o Romero, principalmente jogando na... É, às vezes você começa a ter algumas peças que são fundamentais. Mas o Romero, né, ele tem se mostrado um jogador útil. Já foi assim o ano passado. O ano passado não fosse o Cássio. O Cássio, que eu quero ver agora o Cássio jogando com o Diniz, com saídinha. O jeito que o Cássio sabe jogar com o pé. Os caras fazem... Não quero mudar o assunto, mas enfim. Então não muda. Ó, você tá gorando o Cássio? Não, não, porque contratou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem aquela saídinha. O Cássio, todo mundo sabe que ele não gosta de jogar com os pés, pô. Como é que contrata um técnico? Você tem a maior estrela do time, o goleiro que não joga com os pés. Mas é um problema do Cruzeiro. Ah, mas ele não vai fazer o Cássio sair jogando com o pé. Viúva do Cássio, mais uma aqui, ó. É, o Fini achou que o Fernando Diniz pode fazer. O Fábio melhorou até com os pés. Melhorou com os pés. Mas voltando. O ano passado, graças ao Cássio e ao Romero, o Corinthians não foi rebaixado. E o que o Romero tem feito nos últimos jogos, ele tem feito gols, cara. Que é o que o Corinthians precisa. O Romero tem que estar nesse time titular pra mim. O Romero é o patinho feio. Sabe o patinho feio? Sim. Que dá muito pra ele, sempre é ele que roda, que fica pra trás. Mas quem resolve é o Romero. Jogador limitado, tecnicamente, mas que deixa tudo. Que ajuda, que corre, que não enche o saco. Deve ser bom de grupo. Que não fica atrapalhando no bastidor. É. E que resolve. É artilheiro, salvou o Corinthians e tá jogando bem de novo. Marina Buffon. Eu sou dez vezes mais o Romero do que o Yuri Alberto. Voltando pro Morumbis, você tá de volta na tela, Marina. Saiu a data do julgamento do jogo contra o Fluminense? Isso mesmo, Mi. Esse caso vai ser julgado na quinta-feira, às dez horas da manhã. Então, pra quem não se lembra daquela situação envolvendo o Fluminense 2, São Paulo 0, aconteceu lá no Maracanã. O São Paulo entrou com pedido, primeiro ali um ofício na CBF, mas depois, realmente, depois do áudio do Parque, esse julgado, acabou pedindo pra que o árbitro, o Paulo César Zanovelli, seja punido. Mas também que o jogo seja anulado, essa derrota, então, pro Fluminense, seja anulada por conta de o que o São Paulo chama de erro de direito. Naquele primeiro gol, quando o juiz dá sequência à jogada, ele dá vantagem, mas o Thiago Silva ou não entende ou não escuta, coloca a mão na bola. O São Paulo entende que deveria, então, ter sido marcada uma falta ali, mas na sequência é gol do Fluminense. São Paulo, então, vai ter esse caso julgado na quinta-feira, justamente logo horas depois aí do jogo que vai acontecer amanhã aqui no estádio do Morumbis. E aí, Mi, você tinha me perguntado sobre a escalação e tudo mais, claro que amanhã traremos todas as informações sobre isso, mas já fica aqui, então, uma prévia. O Subeldia poupou os jogadores no final de semana na derrota pro Internacional, apenas colocou o Lucas ali entre os titulares, Luciano também, que havia ficado no banco. Pode ser, então, que a escalação seja repetida. A única dúvida vai ser se o Subeldia vai optar novamente por uma linha com três zagueiros, aí o Sabino entraria pra fazer essa formação, ou se o Wellington Rato vai ser escolhido pra dar mais força ofensiva ao time. Só pra contribuir com a discussão de vocês ali, o Caleri, que é o goleador do São Paulo, não faz um gol há mais ou menos um mês, mais de um mês. Então, amanhã, será que ele vai desencantar aqui no Morumbis? São Paulo precisa, tá certo? Amanhã, então, um jogão de bola, as quartas de final, a volta das quartas de final entre São Paulo e o Botafogo aqui no estádio do Morumbis. Vai lotar esse estádio. Por isso que eu tirei o Caleri antes. Ele vai fazer o gol da classificação amanhã. O futebol vai muito além dos números, das estatísticas e das planilhas. O Aloysio, o Chulapa, ficou não sei quantos meses sem marcar gol no São Paulo e o Munici não tirava. Por quê? Porque ele cavava a falta, segurava a zagueira, o Rogério ia lá bater falta. Quer dizer, o jogador não precisa fazer gol. É o time, aí é a equipe. Eu enxergo o futebol além de planilhas, desculpa. O centroavante não precisa fazer gol? Não, claro que precisa, né? Ele é um cara que faz gol, mas quando você tem uma fase ruim, você pode colaborar de outra forma. Eu não tô falando pra tirar ele do time. Por exemplo, ele não dá 200 contra-ataques pro adversário, como alguns aí. Esse negócio do julgamento do jogo, o erro de direito, o tribunal tem que resolver logo, a favor ou contra, resolve logo. Porque se ficar empurrando lá pra azul, os caras vão empurrar lá pro final, aí quem precisar, aí vai precisar do ponto, pro Fluminense, não cair, ou pro São Paulo. Qual a sua surpresa? Pelo amor de Deus, né? A gente já viu isso acontecer tanto, resolve logo o tribunal, não vai resolver. Qual a sua surpresa? Tem que ser agora, nessa semana. Não, tinha que resolver logo. Mas não vai resolver. Você não fica cozinhando em banho-maria? Essa é a ideia, essa é a ideia, de saber, de repente, ah, posso dar uma forcinha aqui, uma forcinha por lá no final. Não, tá marcado, precisa ver quinta-feira, então a gente imagina que sexta-feira tem uma solução a essa situação. Já passou da hora, Michele. Se tiver recurso também, aí que seja logo, que já tem uma resolução rápida, que não pode acabar o campeonato e isso não ter sido decidido. Porque aí vai pro tapetão. É o prato cheio para o tapetão, é a coisa linda. Não deve ter tanta demanda, igual o Tribunal do Trabalho aqui, que tem uma... Não, qual é tanta demanda assim, será? E essa daí é uma prioridade. O Fluminense entrou na zona de rebaixamento já... Bom, turminha, vocês viram aí embaixo, passando, nosso Instagram, arroba Gazeta Esportiva. Então siga as nossas redes sociais, youtube.com.br Gazeta Esportiva. Beleza? Muito obrigada por ficar com a gente aqui. Obrigada, Alexandre Silvestre. Obrigada, Osmar Garrafa. Obrigada pelo seu carinho. E agora vai começar o Jornal da Gazeta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Tchau.